O melhor chocolate do Brasil é Cacau Show, meu amigo! Você sabe disso é uma delícia. Cacau Show é uma delícia, gente! E começa agora a promoção, gente, da Cacau Show! Promoção de trufas! Ai, meu Deus do céu, hein? Ai, meu Deus do céu! As melhores trufas! Com essa linda embalagem! Olha só que legal, gente! Que bacana pra você aí deliciar-se com o melhor chocolate. E ainda ter essa oportunidade de ter uma embalagem temática como essa! Olha que beleza, gente! Olha que maravilha! Aí, destaque pra você! Olha só que legal, gente! Floresta Negra, gente! Trufa artesanal, sabor Floresta Negra é uma delícia! 4,20 cada, gente! Cacau Lobs, se você quer um Cacau Lobs, você vai ter um belo desconto, vai pagar 3,99! E a Maria pegou pra mim aqui! Ai, meu Deus do céu! Olha que beleza! Olha que beleza! Já vou abrir! Gente! Já vou saborear! De Floresta Negra! Ai, ai, ai! Ui, 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 hein? Tem também a trufa sabor pudim de leite! Uau! Nossa! O melhor chocolate do Brasil com a fruta, com pudim de leite! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Que delícia! Uau! Ó, não perde tempo não! Passe por lá pra experimentar sabores novos, hein? Eu acho que esse momento é o momento que eu mais, assim... É... Gosto! É um trabalho, entendeu? Meu Deus! Ó! Essa é qual mesmo? Floresta Negra! Gente, dá uma olhada! Tá focando? Uau! Uau! Delícia demais! Avenida Comendador Luciano Guidotti! Essa é dentro do Delta, gente! Lá dentro do Delta Supermercado, você tem a loja da Cacau Show! E, ó, tá cheio de novidade, hein? São as trufas, novos sabores que chegaram pra você conhecer! Que delícia! Tá me dando água na boca aqui já! E você tem essa embalagem lindinha, que é uma latinha, que depois você pode guardar coisas aqui dentro, né, gente? Olha que belezinha a latinha! Tem essa aqui, que é no tom de laranja e marrom, e essa finca aqui, né? Linda demais! Tem belezinha cheada de trufa! Ai, meu Deus! Que trufa gostosa! Ó, que legal! Na compra de dois combos com uma trufa, você leva a latinha, tá? Então a gente vai falar aqui durante a semana, os combos que você tem. Hoje, a gente falou da pudim, trufa de pudim. São duas coisas maravilhosas. Pudim e trufa! E só a Cacau Show pra juntar! E esse de floresta, vocês não tem ideia como é bom, viu, gente? Endereço! 31 de março, 310, na Pauliceia, dentro do Suns Club. E dentro do Delta Supermercados, na Luciano Guidotti. Cacau Show, o melhor chocolate do Brasil! Aqui em Piracicá, você já sabe. Cacau Show!